Programa Mandou Bem com Júcie Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone WhatsApp. 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp. 98730-2020. Casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio. Cuidando da sua saúde. WhatsApp. 99688-9996. E o Mandou Bem vai começar hoje mostrando pessoas que deram a volta por cima, começaram seus negócios, quebraram e continuaram suas vidas. Não desistir é sempre a melhor opção. Desistir é muito cedo para desistir. É sempre importante você persistir, ter disciplina no que faz. E eu escolhi hoje, Ricardo Pessoa, para conversar com a gente. Esse brasileiro, cidadão do mundo, que já saiu, já quebrou, já voltou, já morou fora. Mas ele que vai contar essa história. Ricardo, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Obrigado a você, rapaz. A dificuldade do Cava de 63 anos é eu contar a história dele ligeiro. Eu não sei nem por onde começar. Comece quando você nasceu aonde? Rapaz, eu nasci no Rio de Janeiro. E em quanto tempo você foi embora do Brasil? Acho que um ano, um ano e pouco, a gente foi morar primeiro na Guatemala, depois nos Estados Unidos, em Washington, depois foi para o México, voltou para os Estados Unidos, aí meu pai morreu. Quando meu pai morreu, a mãe disse, não, vou voltar para Natal, porque a família é daqui, tarará, era mais fácil de criar os filhos, vim para cá. E aí foi a primeira paulada. Por quê? Porque é o seguinte, rapaz, eu fui alfabetizado em inglês. Sim. De repente eu me vi aqui sem ter uma referência, sem saber nada, e todos os meus colegas lá, na minha idade mais ou menos, a turma que batia comigo já lá na frente, e eu lá atrás. Lá atrás, sem conseguir acompanhar. A primeira pancada. A primeira pancada. E aí a segunda, como é que foi? Vim, rapaz, é até difícil de escolher, sabe? Você foi para lá? Mas eu acho que a pancada grande, assim, o primeiro choque, assim, mesmo real, foi quando eu resolvi largar a física aqui em Natal. Você estudou física? É, eu fazia escola técnica e aí tem aquele sonho, né? Vamos fazer física, porque não sei o que, aí na primeira aula, os caras, quando eu comecei a estudar, o cara chegou para mim aqui, não, você já vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai fazer isso. A vida todinha pela frente, eu com 19 anos, cara, eu falei, pelo amor de Deus, né? Eu digo, isso não é para mim. Isso não é para mim, não, vou fazer engenharia, vou me embora. Aí fui fazer engenharia em São Paulo, né? Ninguém sabia quem eu era, quem era aquele, quem não sei o que. O sotaque nordestino, né? O sotaque nordestino, mas naquela época, bicho, eu olhava assim no carro, assim, só tinha Passat. O carro antigo que tinha naquela tempo era um Passat. Era só Passat no negócio, ia andando de ônibus, né? E a experiência fora? Aí teve muitas, rapaz, mas a principal foi quando eu resolvi, porque eu comecei a trabalhar logo quando eu me formei, e era uma época que você subia muito rápido, criaram a história do IUP e tal. Eu comecei a virar gerente, mas eu com 28 anos, tinha sei lá quantos caras embaixo de mim, ganhava dinheiro para danado, mas não tinha tempo nem para gastar o dinheiro que ganhava, né? E aí eu resolvi que não, está na hora, está bom isso aqui que eu estou fazendo, mas será que eu quero fazer isso o resto da vida? Isso é uma coisa para o nosso teletectador prestar atenção, que nem só de dinheiro vive o homem. É preciso que você possa aprender a equilibrar o dinheiro com o tempo de vida, com a qualidade de vida. Existem pessoas que se preocupam só em ganhar, em ganhar, em ganhar, juntar, 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 e aí esquecem de aproveitar a vida. O tempo passa e de repente começam a gastar o dinheiro que ganhou com os médicos, com a saúde, que ele não conseguiu desenvolver, trabalhar uma boa saúde. Então você viu e disse, não, não é só dinheiro, não conseguiu gastar. Não, aí eu resolvi, resolvi, eu digo, não, deixa eu ir para fora. Qual foi o país? Aí foi rodar, não sei o que, rapaz, essa história de ir para a Alemanha. Mas aí a história de ir para a Alemanha já foi outra lorota, porque, rapaz, assim, há três anos para conseguir ir. No primeiro ano que eu me inscrevi, quando eu me inscrevi num programa, aí a secretária do programa, quando eu fiz a entrevista final para decidir quem ia e quem não ia, a secretária chegou para mim e bateu assim no meu... Olha, eu vou dizer uma coisa, o senhor é empresário, o senhor quer trabalhar, o senhor quer fazer... Aqui é para acadêmico, o senhor não vai ser escolhido. O senhor tem que ir para essa ou outra, mas isso já tem passado um ano. Aí lá vai eu para a outra. Peguei uma briga com o entrevistador, eu tirei nove, dez em todas as avaliadoras, mas o cara me deu zero. Eu devia ter calado, se eu tivesse, eu tinha ido. Aí eu fiz essa briga, tomei um zero, fiquei decepcionado. Aí fui lá, porque essa é outra coisa que é importante. Você não pode aceitar porque alguém chega para você e diz você não presta, porque não quer dizer que você não presta. Você tem que ir lá e... É a visão da pessoa. Digo muito também, um ponto de vista de um avaliador é sempre a vista de um ponto. Não significa a verdade absoluta, né? Não. Então, vamos lá. E você... E tem uma frase... Você foi lá falar com ele? Não, eu fui lá, eu fui lá. E era na Zimers, cara, um lugar enorme. Eu me lembro que quando eu cheguei lá para falar com o cara, ele sentou na minha frente, eu comecei a falar... Espera um pouquinho. Daqui a pouco começou a chegar gente na mesa. Eu não entendi nada, né? Por que o senhor quer ir para a Alemanha? Eu comecei a explicar. Quando eu estava explicando, ele virou para a menina que estava do lado assim, a menina me fez uma pergunta em inglês. Eu respondi em inglês. Aí ele olhou para o cara, um outro cara que estava na mesa, o cara me fez uma pergunta em alemão. Graças a Deus, uma coisa bem simples, eu respondi em alemão. O cara virou para o sujeito e falou assim, Por que você reprovou o cara? Vá lá e revise o seu ponto de vista. Até logo, saí de lá feliz. Falei, agora eu vou. Quando eu cheguei lá, fui lá na coisa. Olha, o cara revisou a nota, o cara disse, desculpe, mas agora já encerrou. Terceiro ano já. Quando eu estou lá, já tudo certo. Já estava passado, porque o caba já tinha me aprovado. Cancelaram o programa naquele ano. Ou seja, no quarto ano foi que eu consegui. Aí tinha um problema, porque a empresa da Alemanha tinha que me aceitar para trabalhar lá. E eu tinha escrito 300 cartas para mandar para um monte de 300 empresas alemães perguntando se me aceitavam com plano de trabalho. Tive uma resposta positiva. Aí você foi para a Alemanha. Quando chegou lá na Alemanha, ficou quanto tempo? Rapaz, fiquei quase três anos. Era para ficar um ano, mas aí eu me envolvi com os projetos lá. Me diz uma coisa, Ricardo. E o que ele fez sair da Alemanha e voltar para o Brasil? Porque é um país... Filho, filha. Minha filha nasceu, aí foi decidir voltar para o Brasil. Aí foi de lascar, né, bicho? Porque eu voltei para cá, com a mão na frente e outra atrás, né? Mais uma vez, recomeçar. Mais uma vez, recomeçar. E recomeçou com o que aqui, contigo? Rapaz, aí nessa época, tinha empresa que eu trabalhava aqui antes, que tinha criado o que hoje seria um start-up. Certo. E me chamou para tomar conta de uma área da empresa. Aí eu acabei me envolvendo com engenharia, com petroquímica, OEGES, um monte de projetos, todos ligados à gestão de engenharia, né? Ricardo, me diz uma coisa aí. Essa expertise sua toda, nesse longo, de vários países que você já morou, as línguas que você fala, que você domina, e hoje você volta para Natal. Há quanto tempo você está de volta em Natal? Rapaz, na verdade, eu não estou. Bom, no Brasil, no Brasil. Não, no Brasil já faz muito tempo. Isso aí foi em 90 e pouco. Tá, e aí você... E aí, olha, ainda teve muita história, porque daí eu abri as empresas. Pois é, quer dizer, você abriu uma empresa aqui, quando chegou, essa empresa cresceu. Lá em São Paulo. Eu digo, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Você abriu em São Paulo, essa empresa cresceu, e depois quebrou. Quebrou porque a gente tomou um calote. A gente cresceu, rapaz, era um negócio gigante. A gente cresceu 700% em três anos. Aí já estava negociando com fundo de investimento, porque essas coisas que hoje estão mais comuns, aí quando a gente estava já fazendo, já tinha feito o Dirigência, discutindo o percentual e tal, o que aconteceu? A bolha da internet explodiu. Nossa, é de 2001. Aí você está aqui em 2001, entre 2001, a pancada mesmo vem de 2001. E junto com a bolha, junto com a bolha, a gente tomou um calote. Aí hoje, você hoje resolveu, nesses últimos anos, resolver abrir que espaço, que empresa, o que você faz hoje? Rapaz, eu nessa, depois dessa pancada, decidi trabalhar, eu só, o que eu chamava na época, né, de coisas que tivessem balanço social positivo. Ou seja, que não só, é, porque eu, eu dimiti pessoalmente 300 pessoas. Se você está dimitindo, é porque você já está só o coió. Você hoje, trabalha com, em que área? E o que você faz hoje? Não, tem um pedaço no meio que tem que ser contado. Dessa área de engenharia, eu acabei migrando para a área de impacto social. Certo. E aí trabalhei com projetos de meio ambiente, de fitorecuperação de área degradada, transformar choruma em adubo, educação à distância, muita coisa, educação, e em telemedicina. E telemedicina foi a que virou a qualquer luz, porque no tempo que a gente começou, não tinha nada. Foi uma pedreira, isso eu estou falando de 2004. Não tinha nem telefone direito a gente fazendo com os telefones. E aí eu vim nessa atuada até 2015. Aí eu vendi essa empresa de telemedicina para um fundo de investimento que já tinha investido na gente. E aí eu me vi assim, eu olhei para o lado e falei, vou trabalhar com o quê? Porque eu queria trabalhar com impacto social? Eu queria. Eu queria trabalhar com coisa, porque já é uma coisa de vocação. Esse negócio que você estava falando de trabalhar só por dinheiro. Dinheiro a gente ganha, a gente perde, a gente perde emprestado, a gente faz isso, a gente sempre dá um jeito. Tempo, você só perde. Então você tem que escolher aquilo que você quer, que lhe dá prazer. E uma coisa muito interessante que as pessoas falam muito em gestão de tempo. O tempo, o dia tem 24 horas, 8 horas você passa dormindo, 16 horas você passa comendo e trabalhando. E quanto tempo você tem para você? Quanto tempo você aproveita na sua vida para você mesmo, né? Então é isso que você está dizendo, Ricardo, rapaz, tem uma coisa. Chegou aí e agora chegou a vir. Aí cheguei e fiquei trabalhando com longevidade. Decidi trabalhar com longevidade, porque a vida inteira eu trabalhei entendendo a cabeça dos outros. Eu trabalhava com engenharia operacional e eu nunca desci num bueiro, eu nunca subi num poste, tinha que entender a cabeça dos caras para poder trabalhar. E aprender ali relatório, né? Com medicina, com automação de tratamento de diabetes, muitos anos. Não tinha diabetes, não sabia nem que era, tinha que entender a cabeça dos caras. Aí eu digo, não, agora pelo menos eu estou trabalhando numa coisa que eu sou, porque, né? Estou velho, estou envelhecendo e vai ser assim e vai ser daqui para frente. porque isso é uma coisa para que você... Como é que você falou? Eu envelheço ou morre cedo? Como é que... Rapaz, você só tem duas... Foi o que você estava falando de envelhecer que não podia falar aí do outro. Eu digo, rapaz, ou você envelhece... Só tem duas coisas na vida. Ou você envelhece ou você morre. Morre cedo, né? Você morre. Desde que você nasceu, você está envelhecendo. Hoje você faz o quê? Rapaz, hoje é o seguinte, eu acabei voltando para Natal em 2018 e criando a Casa Céfara que é essa aqui onde a gente está. Aqui a Casa Céfara é na Afonso Pena, né? Na Afonso Pena, que é a casa onde eu fui criado. É essa casa da sua mãe? É, Céfara é minha mãe. Céfara é sua mãe? Minha mãe. É um nome muito bonito, por sinal. É a esposa de Moisés, né? E aí a gente resolveu criar uma coisa que não tinha em Natal, né? Assim, um espaço que fosse uma casa que as pessoas se sentissem em casa e a gente apostou. E aí, aqui na casa, é porque a gente veio e começou a casa e começou legal. A proposta da casa também era, né? Não só alugar espaços, ter gente. Porque você aluga para eventos? Aqui a gente faz eventos, cursos, yoga, tudo ligado. Se alguém quiser alugar uma sala para atender um paciente aqui, tem também. Tem espaço. Tem, tem espaço. Tem uma sala para alugar. Pois é, se quiser alugar uma hora, duas horas também. Também. Quem está nos assistindo, Ricardo, que quiser entrar em contato pelo Instagram? Qual é o Instagram da Céfara? Casa.Céfara. E o WhatsApp daqui? Qual o contato? É 99991-7392. E se alguém atende para que dá informação? Não, tem aqui para atender. E tem muita coisa aqui, porque além de a gente alugar, tem os eventos da casa. Tá, beleza. Ricardo, eu queria que você olhasse naquela câmera, que a câmera do Mandou Bem, direto naquela câmera. E se você pudesse, agora, com o megafone, falar para o mundo inteiro, não só para o Rio Grande do Norte, não é para o mundo inteiro, uma mensagem de tantas experiências que você teve na sua vida de levantar, cair, levantar, cair, cair, levantar e seguir em frente. O que você diria para as pessoas em 30 segundos? 30 segundos é muito tempo. Rapaz, eu só digo uma coisa. a única pessoa que pode botar você para baixo é aquela frase de Eleonora Rússia. A única pessoa que pode humilhar, deixar ser humilhado para ser para baixo é você. Então, antes de você ficar reclamando, estou falando, você está deixando os outros fazer isso com você. Então, tome a rédea do seu destino, decida o que você quer fazer e vá em frente, porque a cachorrada vai continuar latindo e a caravana vai continuar passando. Ricardo, maravilha, obrigado por participar do Eduardo, mandou bem e pegando a carona dele e dizer para você, você é o dono do controle remoto da sua vida. Se você não gosta da sintonia, muda o canal, muda a sintonia, muda o controle remoto, desapeia. Não fica nesse, se alguém está te criticando, cuidado, a crítica e o elogio destrói qualquer um. O elogio, você se acha que é o dono da cocada, não precisa mais de nada. E a crítica, você não se acha nada. É o que o Ricardo acabou de dizer. É sempre importante ouvir, mas não deixe que isso lhe aflija. olhe no espelho todo dia, sorria para você e diga, você está ficando cada dia melhor. É isso. O mando bem vai para o rato de intervalo e a gente volta já já com outra entrevista muito interessante de alguém que está mandando muito bem. A Clínica HC Cardio possui uma infraestrutura aconchegante com atendimento humanizado e especializado em cardiologia, geriatria e clínica médica. Dispomos também de exames cardiológicos como ecocardiograma, teste ergométrico e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado e também atendemos por convênios. E para sua comodidade, temos um estacionamento ao lado. Clínica HC Cardio cuidando da sua saúde. Você tem interesse em crescer e mudar de vida? Então vem contar sua história aqui no Mandou Bem. Queremos ajudar você a mostrar para milhares de pessoas que você manda muito bem. Criar, inovar, empreender e motivar. Gente que sai de sua zona de conforto e tem coragem de se mostrar para o mundo compartilhando suas experiências. O que você está esperando? Venha contar sua história aqui no Mandou Bem com Jussier Ramalho. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. A Doutor iPhone conta com uma variedade e gama de produtos e serviços. Dispomos de acessórios, iPhones novos e seminovos. Somos revenda autorizada à JBL. Oferecemos até 3 anos de garantia em nossos serviços. Temos técnicos autorizados Apple. Fazemos nossos reparos em frente ao cliente. Fazemos reparos avançados em placa de iPhones, iPads, Macbooks e toda a linha Apple. Pensou em qualidade, transparência, honestidade? Doutor iPhone tem. Avenida Engenheiro Roberto Freire, 5052. Terceiro andar Shopping Via Mar, Ponta Negra. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar. Sua empresa ou evento é só na CB Bonés. Fardamentos. Ligue 20, 30, 20, 20 e 20 e venha confirmar. Sua empresa de cara nova. Ligue 20, 30, 20 e 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br Estamos de volta com o Mandou Bem e desta vez eu vim para o Conjunto Jiqui para conhecer a história de mais uma empreendedora, mais alguém que está mandando muito bem. Angélica Xavier. Muito obrigado por participar do Mandou Bem e contar a sua história com o nosso telespectador. Eu que agradeço. Muito bem-vindo ao nosso programa, Angélica. Obrigada. Eu que agradeço. A gente já começa a fazer uma pergunta, Angélica. Hoje eu sei que você é empreendedora, você já é empresária e tal, mas as coisas não começaram assim, né? Por quanto tempo você começou a trabalhar? A que idade você começou a trabalhar? Comecei a trabalhar com 18 anos em loja de roupa no centro da cidade. Qual era a loja? Você lembra? Lojas Capuche. Trabalhei lá durante o período de festa. É aquele trabalho temporário? Temporário. E quando saí de lá, uns seis meses depois, fui trabalhar no ramo de farmácia. Trabalhei... Bem diferente já, né? Outro ramo. Bem diferente. Trabalhei durante dez anos em uma empresa. Como foi a experiência de trabalhar com farmácia? Gostava muito. Pensava em fazer farmácia, mas depois acabei desistindo. Você trabalhava no balcão? Sim, sim. Trabalhei no balcão. Aí desistiu por quê? Vários motivos, né? Um deles? Um deles era, assim, o que eu tinha era voltado para os meus filhos. Certo. Você tem quantos filhos? Tenho dois. Mariana e Vitor. Certo. E passei durante nove anos nessa farmácia. Em seguida, fui para uma outra rede. Farmácia também. E passei mais um tempo. Ao total, trabalhei 15 anos em farmácia. Nossa, muito tempo, né? É, muito tempo. Trabalhei uns 15 anos. E durante a pandemia, eu já estava desempregada e a gente pensou em botar um comércio para a gente. Então, a sua experiência anterior no comércio, trabalhando como seletista ou seletista ou como empregada, foi no ramo de confecção e de farmácia. Isso. De confecção, pouco tempo. Na farmácia, mais tempo. A farmácia, ele ensinou o quê? Esse tempo da farmácia. O que você aprendeu no ramo de farmácia? Com esse tempo de 15 anos? Eu aprendi tanto parte de gestão, porque eu trabalhei também na gestão, e sobre medicamentos, que a gente também tinha lá produtos naturais. E tinha os representantes que me explicavam, né? Os representantes, é. E passei a trabalhar também na parte de atendimento e de compras também. E aí você saiu da... Estava desempregada na pandemia e o que aconteceu com vocês na pandemia? A gente consumia bastante. A gente, é você e quem? É você e... Eu e meu esposo. Sim, você e seu esposo. Qual é o nome dele? Alexandre Henrique. Ah, é o que chama Xandão? É, chama Xandão. Ah, conheço demais, Xandão. Xandão. Só não sabia que era Alexandre Henrique, só conheceu o Xandão. Aí a gente... Ele já fazia uso de produtos que a gente tinha uma dificuldade de fazer compras. E então, durante a pandemia, a gente fez um curso voltado a produtos naturais. Você está aqui em Natal mesmo? Sim, sim. A gente fez pela internet. Sim. E durante esse período, a gente pensou em colocar uma farmácia por eu ter trabalhado muito tempo. Tem uma experiência já, né? Já teve experiência. E, enfim, a gente acabou desistindo e voltando para o lado natural, né? E a gente decidiu... Foi na pandemia que vocês começaram? Na pandemia. Aí vocês abriram onde o ponto? Próximo aqui. Mas não era um espaço grande esse... Era pequenininho. Era um espaço menor. Era pequeno. Ficou lá no pequenininho? Fiquei lá nesse pequenininho durante um tempo. A gente colocou um Guaraná. Eu e Alexandre, a gente fez... Nossa, querido Xandão. ...tudo uma pesquisa. E botamos um Guaraná. Que é aquele Guaraná do Amazonas, né? Isso, Guaraná do Amazonas. A gente serve também o whey. Sim, junto com o Guaraná. Junto com o Guaraná. É uma bomba, né? É calórica, né? É uma bomba, mas... Quem prepara é você? Sou eu que preparo. Então você também é daquelas empresárias do balcão à bancada, né? Isso, isso. E a gente decidiu botar essa loja e graças a Deus está crescendo a cada dia. Vocês aqui... Vocês têm um... Estou vendo que vocês têm um mix de produtos muito variado, né? Muito grande. Sim, sim. E uma das coisas mais importantes que eu vejo é que é muito... Bem específico. Em cada espaço tem sua prateleirazinha com produto. E é até fácil para quem chega porque é tanta coisa, são tantos produtos que a gente fica... Onde estará o meu produto, né? Mas aí como você olha, começa a acostumar à vista, você começa a ver a visão, você começa a ver que em cada prateleira tem os olhos essenciais, tem os temperos, né? Tem os suplementos, os chás. Isso. O que é que mais sai num produto, numa loja de produto natural? De produtos naturais, eu vendo bastante chás. Chás é que... E temperos. É porque antigamente as pessoas não tinham... Antigamente as pessoas tinham muito hábito do chá, né? Isso. E tomar, beber um chazinho, degustar um chá. E com o tempo, se esqueceram desse produto natural, vieram muito para o remédio alopata, né? Isso. Porque eu sou contra você tomar um remédio alopata, de jeito nenhum, mas o chazinho resolve pra caramba. erva doce, capim santo, né? São chás maravilhosos. Camomila, né? Camomila. Que faz bem aí o mulungu, né? Maravilhoso o mulungu para a ansiedade. É. Muito bom. Pois é. O Angélica, e aí qual é hoje a dificuldade que você encontra nesse mercado ainda de produtos naturais? Qual a maior dificuldade ainda hoje? Ainda hoje é a falta de conhecimento de algumas pessoas que às vezes não entendem, não conhecem o produto e precisam de alguém que chegue e explique, que tem um conhecimento e que possa ajudar a ele a fazer o uso daquele produto que não deixa de ser uma medicação, né? E nada melhor do que uma pessoa para esclarecer o cliente, que não é só vender aqui você. Aqui você não só vende o produto, você explica também, né? Explico, explico. Porque você tem curso, né? Você é naturopata, né? Tenho, tenho sim. E passo da melhor forma para que, com clareza, né? Para que o cliente saia da melhor forma daqui, esclarecido, né? Angélica, o que é que faz o cliente voltar à sua loja? O acolhimento. O acolhimento, né? O acolhimento. E esse nome que você botou aqui, eu estou vendo em todo canto, tem flor de angélica. Por que esse nome, flor de angélica? Primeiro, a gente pensou em vários nomes, né? Mas assim, a gente voltou para a angélica, porque a angélica é uma planta medicinal. Angélica, o seu Instagram, qual é o seu Instagram da loja aqui? É loja flor de angélica. E meu WhatsApp é 849-8815-1088. Se você tivesse que começar, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. E se você passa agora, quando você está com essa loja aqui, você olha 20 anos aqui atrás, qual é o filme que você vê hoje? Como você se vê hoje, 20 anos depois? Hoje, eu me sinto uma mulher forte, guerreira, e cada dia eu conquisto mais um sonho. O que é um sonho para você? Tudo isso aqui, trabalhar para mim, não precisar depender de ônibus, porque eu trabalho em casa e cada dia eu conquisto o meu espaço. Tem sido ralado? Muito. Qual foi a maior dificuldade que você teve até agora? Até agora, questão mais de ficar só, né? Ficar só e ter que fazer tudo só, isso é bem puxado para mim. Eu vi que em um momento desse papo da gente, você se emocionou. Os olhos ficaram marejados. É porque você foi buscar lá atrás, uma imagem que foi muito forte na sua vida. E sempre que a gente lembra dessas imagens fortes, isso acontece muito, vem muito, a emoção aflora mesmo que a gente não queira. E como é bom a gente poder olhar para você hoje, Angélica, e dizer assim, eu conheci quando tudo estava começando, e hoje eu vejo a loja tão bonita, tão agradável, tão aconchegante. Eu olhar para você assim, emocionada nesse momento, e aproveitar esse momento de emoção, você olhar para a câmera do Mandou Bem, deixa essa mensagem para as mulheres, para os homens, para os empreendedores que estão nos assistindo. Siga em frente, né? Eu digo, tanto para as mulheres, não só para as mulheres, e para os homens, que têm um sonho, de ter seu próprio negócio, que não desista, siga em frente. É ralado, mas a gente chega lá. Que maravilha, entrevistar essa guerreira. Obrigada. Essa mulher guerreira, aguerrida, cheia de energia, cheia de vontade de vencer. São pessoas assim, que a gente se emociona ao entrevistar, que a gente se emociona ao ouvir as histórias. Nada é fácil, tudo é ralado, é preciso determinação, disciplina, e vontade de fazer acontecer. Digo sempre a vocês, telespectadores, acredite no seu sonho, mas faça do seu sonho, uma realidade, e a realidade você só consegue fazer, se você sair da cadeira, se levantar, e seguir em frente, colocando em prática o seu sonho. Muitos passam pela vida, e não conseguem realizar seus sonhos, porque não tentaram, porque têm medo das críticas. Lembre-se sempre disso, a crítica, ela pode lhe destruir, mas pode também lhe incentivar, a crescer, a olhar e dizer assim, não serei o que estão pensando, eu vou mudar a minha vida. Faça isso. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, mas também tenha muita fé em você mesmo. O Mando Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo domingo, 8h30 da manhã, aqui, na TV Tropical, Record TV, com mais programas, imperdíveis como esse, com mais histórias empreendedoras, como essa. Não se esqueçam, 8h30 da manhã, eu estarei esperando vocês. Tchau. Programa Mandou Bem, com Júcie Ramalho. Oferecimento. Problemas com seu Apple? Doutor iPhone resolve. Telefone WhatsApp, 3219-3452. Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp, 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio, cuidando da sua saúde. WhatsApp, 99688-9996. Há um o albá. A palá. Olhações com o meu app, Há um o albá. Beleza Ind random. performers SDT, para counteraj телефон. Com o adower...? Uma boa Musk